Você está tendo essa oportunidade, estenda os teus braços em nome de Jesus, toda a cidade, toda a cidade, todo o mundo. Agora vamos fazer uma onda, todo mundo que nós vamos no céu, todo mundo, vamos lá. Por lado e por outro. Que lindo! Maravilha! Cadê a doadinho? Vamos fazer mais uma vez, vamos fazer mais uma vez, mais uma vez, vamos lá. A ele toda. Esse é o município aí. Aleluia! Estrelas, estrelas do céu, estrelas do céu. Eu vou perguntar e você vai dar um pulo de alegria e dizer, Deus é bom demais. Você vai ter que dar um pulo mesmo. Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom demais. Deus é bom! Ele está bom! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom demais! A presença do Senhor A presença do Senhor Que satisfaz Ele é uma bela milagre Ele pode mudar A tua história Ele pode mudar Para que você é um vencedor Se você crer que é o nosso Salvador Glorifica, glorifica Glorifica A Ele toda glória Glorifica A Ele toda glória Glorifica Aleluia A Ele toda glória Glorifica Quando Deus opera A sua vida mudar A porta do céu O seu vaso encher Ele se vaciar Somos Deus Que na vida é tudo pra nós O inimigo caiu E a vitória chegou Deus é povo 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 Deus é maravilhoso Deus é santo Senhor Glorifica A enferma A casa seja o nome do Senhor Cadê o povo do guarda? Deus é voce aí Se não enough Ele me ama Eu nãooue Eu não Você é a família Eu não Eu não Que você é um vencedor Se você quer que o Senhor está aqui nesse lugar Mure de alegria Mure Oh, 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 glória A Ele toda glória Oh, 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 glória A Ele toda glória Oh, glória Oh, glória O povo de Guarim O povo de Deus Oh, oh, glória Vem comigo lá na mesa Família unida Fora do céu Você foi promovendo salário E aquele garrão que Ele te abençou E o seu pensamento a gente tem mais amor Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais A presença do Senhor Deus é bom Deus é bom de mal A presença do Senhor Glória Glória Oh, glória A Ele toda glória Oh, glória A Ele toda glória Oh, glória Oh, glória A Ele toda glória Oh, glória Levante seu braço e bate na bola Deus é bom, ok? Pode ser melhor com Jesus Deus é santo Senhor Deus é bom Iguaí está em festa Agora os braços para um lado e para o outro Vamos lá Glória 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 A bonita Eu sou bom e parceir Por isso alegria Porque Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais O que é sensato Senhor Deus é bom Deus é bom demais Ele é maravilhoso Deus é bom demais Jesus me chamou Deus é bom demais Deus é vida amor Essa cidade Que Jesus É do Senhor A Ele toda E a Ele todo Amor Tu não pega só comigo Tem veladeira cheia na tua casa A Ele toda glória Tem saúde pros teus filhos De quem é a glória Essa cidade É uma cidade de Jesus A saúde pro prefeito Dessa cidade Não falta dinheiro Não falta comida Seu emprego Seu salário Vai aumentar Olha aí E aquele carro Que o Senhor Vai mandar Eu profetizo Que haverá cura Nesse lugar O que é sensato Senhor O que é sensato Senhor A Ele toda Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Deus é maravilhoso De quem é maravilhoso E só Ele é maravilhoso Aleluia Amém.